Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. E seguindo essa minha nova linha editorial, de novos conteúdos, novos vídeos, que fogem um pouquinho aí só de falar sobre gramática da língua inglesa, dicas da língua inglesa, eu vim trazer esse conteúdo sobre as eleições americanas, até porque a gente tá se aproximando das eleições lá nos Estados Unidos, e isso pode impactar diretamente as nossas relações comerciais, até mesmo as nossas viagens pra lá. Então é interessante a gente saber como que funcionam as eleições lá, que existem algumas particularidades, algumas diferenças, e eu vou trazer tudo isso, vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, aquele ritual básico que você já conhece, né gente? Se inscreva no canal, se você não estiver inscrito ainda, deixe seu joinha aí no vídeo, ó, taca ali dedo aí no joinha do vídeo, e também comenta aí qual tipo de conteúdo, o que você gostaria que eu trouxesse, qual tipo de curiosidade sobre os Estados Unidos, sobre qualquer país que fala o inglês, que aí eu preparo esse conteúdo e trago pra vocês aqui em primeira mão, ok? Tô contando com vocês, gente! Então vamos ao que interessa. Assim como no Brasil, os eleitores americanos escolhem seu presidente a cada quatro anos. Mas existem algumas diferenças nas eleições americanas para as brasileiras. A primeira está na modalidade do voto, que nos Estados Unidos é facultativo, ou seja, lá ninguém é obrigado a votar, vota quem quer. E se o americano não votar, não há qualquer prejuízo a ele. Diferente do Brasil, que se nós não votarmos, pagamos multa, mesmo que é baixinha a multa, mas a gente paga, e ainda não podemos ter acesso a alguns serviços oferecidos pelo governo, como empréstimos em bancos públicos, assumir um cargo no serviço público, caso você tenha passado em um concurso, além de não conseguir a emissão do nosso tão importante passaporte, ou seja, nós temos que votar sim. Essa questão de não ser obrigatória acaba sendo um grande desafio para os candidatos americanos, porque além deles lutarem para convencer as pessoas a votarem neles, eles também precisam convencer os seus eleitores a irem votar no dia da eleição. Ou seja, trabalho dobrado lá nos Estados Unidos. A segunda diferença reside no caráter indireto das eleições americanas, e essa é a maior diferença em relação ao Brasil. No Brasil, é a totalidade dos votos dos cidadãos que é somada, e a partir disso temos o ganhador. Já nos Estados Unidos, o voto do eleitor não é acreditado diretamente ao seu candidato. Lá funciona da seguinte forma. Cada estado possui uma quantidade determinada de delegados, e são esses delegados que determinarão na escolha final do futuro presidente. E esse número varia em cada estado. No total, nos Estados Unidos, são 538 delegados, distribuídos entre os 50 estados norte-americanos. Cada estado contribui com um número de delegados, sendo que esse número é igual à soma dos seus deputados, que é um total de 435, mais os seus senadores no Congresso, que é um total de 100 senadores. Exceto a capital, Washington, que não tem senadores, mas sim 3 delegados. E aí talvez você me pergunte, mas, Onélio, como é definido o número de deputados e senadores? Olha só, gente. O número de deputados é definido primariamente pelo tamanho da população, e o dos senadores é fixo. Vão ser sempre dois senadores para cada estado. Para você entender melhor como funciona a distribuição dos votos dos delegados, vamos pegar, por exemplo, o estado da Flórida, que possui um total de 29 delegados. Se nesse estado o candidato A tiver mais votos que o candidato B, ele vai levar todos os votos dos 29 delegados. É como se ele desse um checkmate ali no estado, e mesmo vencendo por um voto, ele vai levar todos os 29 delegados. Os americanos têm até uma expressão para isso. The winner takes it all. O vencedor leva tudo. Os únicos estados que não se aplica a esta regra são os estados de Maine e Nebraska. Nesses dois, o número de delegados pode ser dividido entre os candidatos participantes da eleição. Então, para o presidente ser eleito, basta ele ter mais de 270 votos dos delegados. Gente, uma curiosidade sobre esse tipo de eleição, que chamamos de eleição indireta, é que pode acontecer de um candidato ter mais votos da população em todo o país, mas, ainda assim, não ser eleito presidente. Porque ele ganhou em estados populosos, mas que não possui muitos delegados. Então, o que conta no final das contas é ganhar nos estados que possuem o maior número de delegados, e não necessariamente ter uma quantidade maior de votos da população. Só para vocês terem uma ideia, nas eleições dos anos 2000, o candidato Al Gore, que disputava a presidência contra a George W. Bush, perdeu as eleições, mesmo tendo 500 mil votos a mais do que o Bush. Porque, ao considerar o número de delegados, Bush teve 271 votos contra 266 dele. Gente, o mesmo voltou a se repetir em 2016, quando Trump derrotou a Hillary Clinton com 366 votos dos delegados contra 232. Mesmo a Hillary ganhando no voto popular em todo o país, com uma diferença de quase 3 milhões. A título de informação, o estado da Califórnia e Texas são os que têm o maior número de delegados, respectivamente 55 e 38, seguido por Flórida e Nova York, com 29 cada um. E aqueles com a menor quantidade de delegados são Alasca, Montana, The War, Dakota do Norte e do Sul, Vermont e a capital Washington, e também Wyoming, com apenas 3 delegados cada estado. E uma curiosidade sobre as eleições americanas é que, em 1824, nenhum candidato alcançou o número mágico, que é o total de 270 delegados. E sim, gente, isso também pode acontecer por lá. É muito difícil, mas pode. Nesse caso, o procedimento é o seguinte. O encarregado de decidir o vencedor é a Câmara de Representantes, ou seja, a Câmara dos Deputados, que deve escolher o novo presidente a partir dos 3 candidatos com mais apoio. O Senado, por sua vez, deve realizar um processo similar para eleger um vice-presidente entre os dois candidatos mais votados. E agora você talvez esteja se perguntando... Mas, Romero, quem foi o louco que decidiu fazer uma eleição dessa forma tão complexa? Por que não fazem com toda a democracia quem tem mais voto leva o bendito da presidência? Pois é, meus amigos, a ideia de definir a presidência por meio de um corpo de delegados surgiu no século XVIII e é atribuída aos chamados pais fundadores da América, aqueles que ajudaram a colonizar o país e também foram a mola propulsora da independência americana, como, por exemplo, George Washington e Benjamin Franklin. Eles pensaram que, naquele momento, realizar uma campanha eleitoral em todo o país era quase impossível devido ao tamanho do país. Estados Unidos é bem grande, é um país continental, assim como o Brasil, e as dificuldades de comunicação. Simultaneamente, os Estados Unidos ainda não tinham uma identidade nacional formada. A democracia ainda era muito jovem, muito frágil, os Estados ainda tinham acabado de declarar a independência. E os Estados ficaram temerosos por perder o seu poder, os seus direitos. E o voto popular também era temidamente imprevisível naquela época. Assim como é hoje, não mudou muita coisa. Foi por isso que os criadores da Constituição de 1787 rejeitaram a ideia de que o presidente fosse eleito pelo Congresso ou pelo voto popular. Eles argumentaram que, em ambos os casos, os cidadãos escolheriam seu candidato local e os grandes Estados acabariam por dominar a política dos Estados Unidos. Segundo Lipper, que é um especialista em política americana, ele disse o seguinte, o sistema eleitoral americano é um grande compromisso. Ele foi projetado para alcançar um equilíbrio difícil entre os interesses dos Estados e as instituições centrais, incluindo a vontade nacional e a local. Então, as eleições americanas é como se fosse a busca por um equilíbrio entre o desejo local, daquela região, do Estado, do município, com uma necessidade do país como um todo. Bem, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, já curte aí, já coloca um comentário, pô, eu gostei do vídeo, não gostei, não. Coloca o que você não gostou, coloca o que você gostou. Enfim, coloca ideia de conteúdo, de sugestão, pode colocar o que você quiser, que eu vou fazer buscas, vou fazer pesquisas bem legais e trazer mais conteúdo interessante para você. E, lógico, se inscreva no canal também, ok? Estou contando com você, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.